Amém. Vamos dar sequência, então, sobre essa questão de batalha espiritual. Falava ainda há pouquinho sobre a questão da igreja 100%, porque parece que tem algumas igrejas que entendem alguma coisa, mas não entendem outra. Aí vamos imaginar que ela vai ficando 90%, 70%, 50% igreja, e isso aí complica demais. Porque nosso Deus é um Deus de plenitude. Embora a gente veja, às vezes, parece que Deus está usando o mínimo que Ele acha num ser humano, e eu particularmente até creio nisso, tem pessoas que não conseguem entender a plenitude da igreja. Mas, aquele pouco que ela compreende, Deus trabalha ainda naquele pouco. Mas, não pode ser, isso não pode ser dentro de uma visão ministerial. Quando se trata de ministério, é meio complicado a igreja andar abaixo do 100%. O que é o 100%? 100% nós atingimos quando simplesmente só tomamos decisão após ouvirmos Deus. Enquanto Deus não falar, nós não faremos nada. Aí nós vamos andar no 100%. Se a pessoa paga o preço e diz, Senhor, estou aqui buscando a tua face, me diz, me fala os meus erros, me fala para onde vou, me fala o que tenho que refazer. Enfim, se eu estou buscando a face do Senhor, Ele prometeu buscar-me eis e me achareis. Clama-me e responder-te-ei. Então, já tem o compromisso. Se eu busco, Ele se manifesta. Quando Ele se manifesta e dá a direção, eu vou andar no 100%, porque eu estou andando na direção do Senhor. É simples assim, mas tem pessoas que não, como o caso que eu estava dando agora, o exemplo de mudança do púlpito da igreja. As pessoas, os pastores, eles se veem, se acham, se pensam autoridade máxima. São autoridade? Sim, mas não são máxima. São lideranças? Sim, mas não são máxima. Se fossem máximas, o Espírito Santo não precisaria estar na terra e uma série de outros fatores. Então, simplesmente começam a tomar decisão. Ah, temos dinheiro, então vamos botar um programa na televisão, só porque tem dinheiro? Não funciona. Só funciona se Deus der a direção. Ah, temos dinheiro, vamos alugar um espaço numa rádio? Não, não vamos, porque a obra de Deus não acontece porque eu tenho o dinheiro. A obra de Deus só acontece quando Ele me dá a direção. Então, é o que você vê, um monte de pastor que não sabe discernir da mão esquerda para a direita, falando no rádio e misericórdia. É preferível botar na música de funk do que ouvir certos pastores. Para você ter ideia do que eu estou te falando, funk para mim nem música não é. Eu nem considero funk música. Então, por exemplo, tem músicas evangélicas, quando eu ligo o carro que eu procuro, a El Shaddai, a melodia, eu não suporto ouvir aquilo. Eu coloco na antena 1 e sigo viagem ouvindo a antena 1. Eu não suporto ouvir aquilo. Quando eu tenho uns CDzinhos lá, de música, eu boto os meus CD lá no carro e vou ouvindo. Mas não é possível. Eu não consigo mais ouvir músicas da El Shaddai, da melodia. São pessoas que têm o dinheiro, porque tocar uma música na melodia chega a custar 5 mil reais. Eu estive conversando com um homem face a face que trata do assunto. Chega a custar 5 mil reais para tocar uma música na melodia, tipo, uma vez por semana. A coisa é absurda. Então, a pessoa tem dinheiro e bota a música para tocar na melodia. E daqui a pouco tem um monte de gente comprando. Porque o poder do marketing é violento. O marketing é uma coisa impressionante. Então, as pessoas estão fazendo porque tem dinheiro. Ah, não sei quem ganhou o prêmio latino de música gospel. Aí você vai ouvir o CD e você diz assim, isso aqui, lixo. Você não consegue ouvir. Aline Barros ganhou um prêmio. Um prêmio aí. O Grêmio em latino, é isso? Quem consegue ouvir aquele CD? Tem gente que deve conseguir, porque ela ganhou o prêmio. Deve ter vendido muito. Sinto muito. Eu não consigo ouvir aquela porcaria. Entendeu? Eu não consigo ouvir aquilo. Entendeu? Vou ouvir música de lamentação, eu boto em qualquer outra rádio mundana e vou ouvir. Agora, o Evangelho é bem diferente daquilo ali. Então, assim, a Igreja Batista Nova Jerusalém gravou também um CD. Vendeu não sei quantas mil cópias. Eu falei assim, ah, eu quero ouvir isso aí. Peguei o CD e fui ouvir. Mas eu nunca ouço uma, duas vezes só. Eu ouço várias vezes, né? Porque música, às vezes, você demora a perceber certas coisas. Não consegui ouvir. Não consegui tocar na rádio. Não consegui encostar e acabou a história. Então, tem gente que anda assim, na força do dinheiro. A Igreja Nova Jerusalém é uma igreja rica. Eu fui membro de lá cinco anos. É uma igreja rica, é uma igreja grande. E eles têm muito dinheiro. Simplesmente, o filho do pastor começou a dar uma de cantor. Tem dinheiro. Entrou pra gravar. Gravou. Mandou fazer as cópias. Tem dinheiro pra pagar o marketing. Pagou. Fez o marketing. Tá vendendo bastante. Foi cantar até no Japão. Só lá mesmo, né? Então, isso é o quê? São pessoas que não estão andando no 100%. Porque muita gente hoje está cantando. Muita gente hoje canta. Mas se perguntasse a Deus, Deus diria assim, olha, para. Muita gente hoje prega. Mas se perguntasse a Deus, Deus diria, para. Eu conheço vários casos. Pessoas que Deus disse assim, para e senta no banco. Não, mas minha agenda é cheia, né? Eu sou... Ah, olha, até o final do ano que vem a minha agenda está toda tomada. Taca fogo na agenda, joga no lixo. Vai fazer a vontade de Deus. Esquece a agenda. Não, é o orgulho, né? É o status, é a ilusão da soberania. Aparecer na frente de igreja, pregando. Mas Deus não mandou pregar. Não, mas eu preguei e todo mundo deu glória a Deus. Tá, e daí? Até dentro da igreja católica estão dando glória a Deus. Dizem que lá na igreja católica estão até expulsando o demônio. Imagina. Na igreja católica agora estão falando língua estranha e tendo visões. Imagino. Quanta língua estranha e quanta visão. Imagino. Eu imagino mesmo. Mas não estão? Dizem que estão, tal do movimento carismático. Ah, sim. Você sabe quem criou o movimento carismático na igreja católica? Um palha... Hã? Não. Antes de Marcelo Rossi aparecer. Um palhaço que pensa que é pastor, dá pra acreditar? Eu estava lendo o livro do homem. Ele criou um movimento carismático dentro da igreja católica e diz que a igreja católica está se renovando. Só se for se renovando pro inferno. É tanta estupidez que nós ouvimos por aí. Então, não vale a pena, irmão, andar no 90%. Você tem que andar no 100%. Como que se anda no 100%? É esperando Deus falar. Né? Tenho dinheiro, vou fazer. Não faça. Isso é a loucura do homem fazer coisas para Deus porque tem dinheiro. Não faça isso de jeito nenhum. Isso é loucura. Você só pode fazer quando Deus mandar fazer. Lembra da mensagem gerados no espiritual? Mais ou menos isso? Lembra dessa mensagem? Enquanto a coisa não acontece no espiritual, enquadra-se naquela palavra que diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele não mandou fazer, você vai fazer sem ele. Então, não vai contar, não vai valer, não vai ter peso no mundo espiritual. As pessoas podem passar e dizer assim, puxa, olha que templo. Tá, um templo enorme. E dentro? Cadê Jesus? Não tá. Eis que estou. A porta. Então, hoje, é o que mais tem acontecido. Né? Eu quero frisar isso para que sirva de um alerta para todos nós. Tem pessoas por aí que andam no 90%, no 50%, no 40% e chega o final que não resiste mais. Não consegue mais ficar de pé. Chega uma hora que a graça sai totalmente, que você não aguenta mais nem ouvir a pessoa cantar ou falar, seja lá o que for, você não aguenta mais. Porque a graça de Deus foi-se embora. Então, voltando aqui, se nós estamos numa batalha espiritual, nós precisamos de uma armadura. E aí está mencionando a armadura de Efésios, capítulo 6, que você conhece todos aqueles acessórios, cada um deles com um significado, né? E o que eu considero, vamos dizer, mais importante, porque sem ele eu entendo que nós não iremos à parte alguma. É o que eu interpreto como capacete da salvação. O que eu interpreto nessa expressão? O que é um capacete da salvação? O capacete, ele guarda, não é isso? É para proteger. Ora, proteger o quê? Se ele é espiritual. Ele não vai proteger o seu crânio. Ele não vai proteger a sua parte física ou carnal. Porque estamos tratando de coisas espirituais. Ele vai proteger o quê? Como diz a Escritura, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, ele protege a sua memória, o seu intelecto, as suas ideologias. Que ideologias são essas que ele protege? A ideologia que te dá a salvação. Ele é o capacete da salvação. Ele é a sua proteção. O que seria, no resumo, esse capacete da salvação? É a graça de Deus que te faz guardar os princípios de Deus. Sem esses princípios de Deus vivos em você, você não tem o capacete da salvação. A proteção para a salvação. Isso aqui é o mais importante. Porque sem isso aqui, você não vai a parte alguma. Depois fala de um escudo da fé. Ora, escudo da fé. O que é fé? A fé não é algo que tem que brotar em você mesmo? Então, o escudo da fé, você levanta algum escudo para se proteger? É isso? Você pega em algum escudo? Não. Fé é a sua determinação em quê? Nos ideais que estão lá na sua memória. O que te protege, o escudo, é aquilo que está aqui dentro da sua memória. Quando você crê no que você leu, no que você ouviu, no que foi ministrado pelo Espírito, seja lá pelos caminhos que forem, isso aqui é a fé. Quando você crê, porque tem gente que diz assim, ah, mas tem umas pessoas que não expulsam o demônio. Eu já vi o diabo bater em muita gente. Eu já vi o diabo bater em membro de igreja. Eu já vi o diabo bater em pastor, bater em diácono, presbítero, em cardeal, arcebispo. Teve até um... Não deveria contar na história, logicamente, que é mais só para ilustrar. Teve um caso de um padre que foi expulsado. Tinha uma menina, saiu até no jornal aí, uma menina que era possuída por uma legião de demônios. E o demônio falava, isso tem uns 12 anos, o demônio falava mesmo pela boca da menina e todo mundo via que a menina estava endemoniada. Aí levaram ela lá no Vaticano. Não resolveu nada. Aí a mãe veio aqui para o Brasil e foi numa igreja católica. Aí o padre veio, botou seu roupão de exorcismo, botou, pegou seus instrumentos, água benta. Quando ele se aproximou da menina, a menina falou assim, olha, o teu chefe lá no Vaticano não pôde me expulsar. Você vai tentar? O camarada esqueceu a história, tirou a roupa, não tem resolução por causa dela, não. Isso aconteceu. Aconteceu aqui no Brasil. Eu tinha o recorte do jornal, mas já deve ter até se deteriorado 12 anos. Então, essas coisas... Ele tem fé? Ele não tem fé. Ele tem fé o quê? Nos rituais católicos. Só que os rituais católicos não foram o bastante para ele exercer uma fé e encarar o diabo. Mas nós temos os nossos rituais divinos, evangélicos. Quando nós exercemos fé, confiança, né? Porque fé é determinação, é confiança. Quando nós exercemos fé nesses, vamos dizer, rituais, nessas memórias, nesses ensinamentos, nesses princípios e conceitos que temos, isso funciona. Demônio sai, acabou, não tem história. Ele vai sair por quê? Porque o Espírito Santo vê que eu creio naquilo que estou falando, ele reconhece os princípios da minha vida e ele age nas minhas palavras. O demônio sai, acabou a história. Agora, já vi pastor apanhar, até um pastor que já foi daqui um dia. Estava em rebeldia, estava em gracinha, foi aí numa igreja, expulsar um demônio, apanhou, levou chute na barriga, levou tapa na cara e outras coisas mais. Apanha, meu irmão, apanha. Já vi membro de igreja chegar perto de demônio para expulsar, pessoa lá endemoniada dentro da igreja, uma nova vida isso. Quando a outra chegou perto, demônio sai, aí o demônio falou assim, você, acende um cigarrinho aí para a gente. A pessoa fumava escondida, mas não diante dos olhos de todo, né? Agora, ela tinha autoridade, ela tinha conhecimento? Não. Mesmo fumando, ela podia expulsar que era demônio? Sim, só que não tinha autoridade, não tinha conhecimento, não tinha. bastou uma palavra do demônio, acende um cigarrinho aí para a gente, virou as costas, opa, isso não é para mim, não. Aí foi a outra lá, uma senhora já, quando ela foi, se aproximou, demônio, você tem que sair, o demônio falou assim, você, eu conheço você lá daqueles tempos. Aí começou a jogar o passado da pessoa, todo na cara dela. ela também, caminho da roça, largou lá. E aí? Ela tem fé? Não tem fé. Se ela tivesse fé, primeiro ponto, no capacete da salvação dela, deveria estar escrito, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o diabo pode chegar e falar o que ele quiser do meu passado, não interessa, por mais negro que seja, ele vai sair. eu vou fazer dele um gatinho, vou pisar na cabeça dele. Mas isso é uma questão da guarda que tem acontecido na nossa memória. Se você esquecer um dia que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, você pode estar pregando as mais profundas revelações de Apocalipse. Se você esquecer essa base lá que Jesus morreu pelos seus pecados, se se escapar do teu capacete, já era. Você não vai a parte alguma. Por isso que aqui na igreja, nós temos a preocupação de estar lidando tanto com o Novo Testamento como com o Antigo Testamento. E nós vamos fundar em nome de Jesus uma faculdade teológica e vai ter uma aula exclusivamente sobre o Novo Testamento. Para impregnar na sua memória de que Jesus morreu pelos seus pecados. Porque se você esquecer disso, irmão, nada funciona. Então, capacete da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Fala da espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Então, espada, você vê que tudo é proteção, capacete, o cinturão, a couraça, as botas, mas a espada é o único utensílio de ataque. Tudo te protege, mas a espada é para ataque. Tem crente que quer a armadura de Deus, mas não quer atacar ninguém. Quer a armadura de quê? Para ficar domingo vendo Gugu, Faustão? Deus tem a armadura para você, mas você quer uma armadura sem a espada? Se você quer uma armadura com a espada, você quer atacar alguém. A espada não é para se defender, a espada é para atacar. O escudo defende, capacete e protege. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, um monte de proteção, mas a espada ela tanto defende quanto ataca. Mas tem gente que não quer atacar. E no tempo da restauração, Deus só chama quem quer atacar. Eu já mencionei isso aqui que eu ouvia um pastor falar sempre o seguinte, desgraçado, ele falava sempre o seguinte, irmão, você está para cá com Jesus, deixa para lá o diabo para dele, não se mete onde está o diabo. Mas não foi isso que Jesus disse, Jesus disse, ide por todo o mundo, se eu tenho que ir pelo mundo, eu tenho que encontrar alguns diabinhos pela frente. Tem que achar alguns capetas nessa história. Entende? E outra coisa, identificar aonde estão as obras do diabo. Hoje, em primeira mão, nós achamos Brasília, Distrito Federal, é o lugar onde mais demônio atua. Eu não fiz aqui um trabalho de macumba, não, é só semelhança, né? Aquele trabalho do candomblé, um alguidar de cabeça para baixo, um de cabeça para cima e duas velas acesas e ligadas com uma fita vermelha e preta. Quem já viu esse trabalho? Ninguém nunca viu esse trabalho do candomblé? Já viu? Andou por lá já? Então, assim é Brasília, Oscar Niemeyer, macumbeiro de marca maior, aquilo ali era macumbeiro mesmo legal. Muitas coisas aí é ele que faz esse arquiteto, engenheiro, sei lá, Oscar Niemeyer. Ele fez um trabalho de macumba. Aquilo está consagrado ao diabo. Claro, se no milênio nós voltarmos e entrarmos lá, a gente acaba com essa história. Mas, por enquanto, quem reina lá é o diabo. Ah, sim, aqueles que gostam de batalha espiritual, que gostam de saber onde está o trono de Satanás, está lá. Lá em Brasília. Então, meu irmão, essa questão da espada é algo de ataque. Se você observar João Batista, a mensagem dele era completa, mas não tinha ataque. raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, a produzir frutos dignos de arrependimento, não preso mais, dizendo, temos que poupar Abraão, até das... Isso é um ataque ou não é? E Jesus? Disseram para Jesus, Herodes quer te matar, vai lá dizer aquela raposa, me convém andar hoje e amanhã, no terceiro dia, sou consumado. Pilatos, tu não reconhece que eu tenho autoridade? Você é autoridade sobre mim? Não, nenhuma autoridade teria sido alto e não te fosse concedido. Então, ataque ou não é? Não reconhece que eu tenho poder para te soltar? Não, você não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Então, a autoridade, o ataque do Evangelho é uma realidade. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor a Deus você teme a Deus? Se você vai aborrecer o mal, você está atacando ou não está? Você consegue pregar um Evangelho sem ofender ninguém? Tem gente por aí que consegue, né? Porque não é Evangelho. O Evangelho ofende, o Evangelho fere, o Evangelho ataca. Por quê? Porque o Evangelho chama ao arrependimento. Se eu tenho um Evangelho que eu passo pelo católico, oi, a paz do Senhor, tudo bem, quando que ele vai se converter? Que utilidade tem a minha vida? Se eu passo pelo Espírita e concordo plenamente com a religião dele, se eu não tenho nenhuma palavra que possa fazê-lo acordar, despertar, quando que ele vai se converter? Eu não tenho que pregar para ele? Automaticamente, quando eu prego, eu tenho que dizer que ele serve ao diabo. Eu tenho que denunciar os demônios que ele serve. É um ataque. O Evangelho é um ataque. Um ataque constante. Mas tem gente que quer pregar. Irmão, eu ouvi assim, na Batista, como diz um irmão aí, como é que é o nome? Igreja Batista de Nossa Senhora do Ecumenismo. Irmão, eu não quero ofender ninguém, mas a espada é um ataque. De Batista, me desculpem, mas não dá, não desce na garganta. Eu fui disso aí muito tempo, não tenho condição. Ou você vira crente ou você continua Batista. Então, lá na Igreja Batista, vivia-se dizendo, irmão, nós temos que pregar sem agredir ninguém. Nós temos que pregar sem ofender ninguém. Tá, prega então. Vai pregar o quê? Irmão, Jesus é bom, Jesus vai te abençoar, aí está o católico, está o espírita, está o budista, está o seixunoê, está tudo no meio da congregação, ouvindo que Jesus é bom, que Jesus vai te abençoar, não vai condenar ninguém, que Jesus só veio para salvar, isso é verdade? Isso é mentira. Isso é mentira. Então, quer dizer, viram esses lixos por aí intitulados Igreja. Nós temos uma espada e ela é para ataque. Se você examinar, assim, aí diz aí Mateus 10, 34, quando Jesus diz o quê ali, Aviva a minha memória aí. Ah, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. É uma coisa complicada, não é não? Eu lembro do tempo da Igreja Batista, deixa eu apagar a Brasília aqui, o trabalho de Macum. Eu lembro do tempo da Igreja Batista. Irmão, a interpretação disso aqui não é espada, Jesus não veio trazer espada. Não é bem isso, nós não estamos entendendo bem, estamos entendendo muito bem, né? A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, ele veio trazer a sua palavra, que ele está qualificando como espada, instrumento de guerra. Instrumento de guerra, não é? Então, meu irmão, a característica do império que Jesus implantou, ou ele não implantou o império? Lá estava o Estado, não é isso? O Estado não estava organizado? O mundo já não jazia no maligno? Mateus 4, o diabo não leva Jesus a um lugar alto e diz assim, olha as glórias do mundo, o reino do mundo, tudo é meu. O diabo diz assim, tudo é meu, eu dou a quem quiser, eu te darei tudo isso se tu prostrado me adorares. Então, o mundo já estava na mão do diabo. Aí vem Jesus e diz assim, lá em Mateus 16, eu edifico a minha igreja, aonde? Dentro do mundo, no domínio do diabo, eu edifico a minha igreja contra as portas. Porta significa, porta significa, limite, porta, eu vou botar isso aqui porque foi uma revelação que veio agora para você anotar. Porta significa, limite, Jesus falou, eu edifico a minha igreja contra os limites do inferno, eu vou empurrar os limites do inferno e vou implantar o meu reino. Entendeu? se ele vai empurrar os limites do inferno, então ele decretou guerra. Onde está o inferno? Onde está a sede dele? Lá no trabalho de Macumba. Lá está a sede. Ou não está? Como está? Uma prova que está que agora criaram uma tal de lei chamada lei K.O. K.O. Lei K.O, né? Aí teve um caso, quem leu no jornal o caso que se deu lá no condomínio em Vila Isabel? Leu? Leu? Bastante gente leu. O síndico do prédio diz ele que nem foi ele que estava viajando, mas foi acusado. o síndico que é um evangélico, não se sabe de qual denominação, estava sendo acusado inicialmente porque teria tirado a imagem de uma santa, parece chamada senhora da guia, né? Senhora da guia, imagina quem foi guiado por ela e coitado. A tal senhora da guia ele teria tirado da fachada do prédio. Mas depois, enfim, ele estava dizendo que ele não tirou nada. Então, criaram uma acusação contra ele, a acusação contra este síndico, ele foi acusado porque ele disse aquilo pra mim não vale mais do que um poste. Então, ele comparou a senhora da guia com um poste e pronto, abriu-se segundo a lei CAO um julgamento, denúncias contra o homem está no jornal. Aconteceu no Rio, acredite se quiser. Então, meu irmão, palhaçada, patetice, mas eu estou querendo comprar a briga dele. Não tive tempo de ir lá achar o nome da rua. Eu estou com recorte do jornal, eu não conheço aquela rua, mas eu quero ir lá saber se esse homem está recebendo apoio de alguém. Se ele quiser o meu apoio, eu vou entrar com todas as forças que eu tenho para apoiar esse homem. Aliás, eu sou um cara que eu gosto de polêmica mesmo, eu sou chato demais. Eu sou muito chato, fazer o quê? Então, as leis, onde foi criada essa lei? Quer dizer que eu não tenho mais direito de dizer que aquela estátua ali para mim é igual um poste? É, e acabou a história. Ih, se eles ouvirem vão querer me processar. Entendeu? É um poste e acabou a história, meu irmão. Eu tenho direito, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Quem fez a imagem é outro estúpido. O camarada faz a imagem, pinta ela, depois dobra o joelho e diz adora ela. É estúpido. E daí? Pouco me importa. E essas mensagens têm chegado longe. Teve um PM há poucos dias que eu vim aqui buscar mais e mais mensagens. Batalhão da PM ali, todo ouve a gente. tem CD espalhado para tudo que é canto ali dentro. Outro dia teve aqui um tenente da PM. Até brinquei com ele e aí veio me prender hoje. Não, não. Sou servo do Senhor. Tem outro soldado da PM lá dos Correios que ouve a rádio e pede mensagens. Então, está tudo lá dentro, rodando lá dentro direto. as mensagens estão indo para tudo que é canto e não tem meio termo. Não é só igual um poste. É satânico e ponto final. Quem vai me calar? Ah, mas a lei. Que lei? Onde está ela? Eu não criei nenhuma? Só não falo aquilo que a palavra do meu Deus disser para eu não falar. O que ele me disser fale e não te cales, acabou a história. Ah, mas é lei. Então, sigam eles a lei que eles criaram. Eu tenho outra. Mas a Constituição, não sei o que é isso. É o quê? Salgadinho? Risole de camarão? O que é isso? O que é a Constituição? Não me interessa. Ah, é o conjunto de leis que rege a nação. Que nação? A igreja? Eu sou a igreja. Eu sou um reino fundado dentro de outro reino. Isto se chama autoridade. Isto se chama independência. O sacerdócio não se curva a nada. Eu recebi quatro cartas de uma delegacia e não respondi nem. E passo quase que toda semana eu passo na porta da delegacia. Poderia entrar e dizer assim, ó, recebi essas cartas. De que se trata? Não me interessa de que se trata. Sabe o que é? Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Está lá escrito é não sei o que de transtornar culto. Esse papo de intolerância aí religiosa, sei lá de que, são quatro cartas dizendo a mesma coisa. Não quero nem saber. Se eles mandarem a carta para o meu endereço, eles sabem onde me achar, não sabem? vem aí, me leva ao gemado, faz o que quiser, mas eu não vou, não devo obediência a eles. Irmãos, e Deus está preparando um tempo tremendo para nós, em que nós faremos o divisor de águas. Mas, não esqueça que conosco não terá nem batistas, nem assembleanos, terá Jesus Cristo. Então, Jesus trouxe espada. você tem que analisar para que serve uma espada. Não, é para se proteger, se proteger. Não, só para se proteger, não. Se Jesus quisesse me dar uma espada só para me proteger, Ele me daria uma redoma de aço. Pronto. Espada não é só para se proteger, é para atacar também. Agora, para nós caminharmos para o final, tem o campo de batalha. Existe uma batalha espiritual existe um campo de batalha chamado mente. Por isso, nós precisamos, eu considerei importante, o capa capacete. Porque o campo de batalha é a sua mente. De todas essas coisas, essas turbulências que existem, é a sua mente. A sua fé está relacionada ao que está na sua mente. o seu ataque está relacionado ao que está na sua mente. As revelações, tudo neste mundo espiritual está relacionado ao conteúdo que está dentro da sua mente. Paulo, inclusive, diz aí, segundo a Coríntios, lá em Romanos, ele fala que temos que ter um culto racional, quer dizer, com entendimento. Isso está relacionado a sua mente, a sua compreensão. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso é uma questão de entendimento. Lá em Coríntios, alguém leia, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 4, e depois no capítulo 10. No capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, Alguém que possa ler, por favor? Assim, o nosso Evangelho ainda está em progresso, é para os que se perdem que está em progresso. Sim. Quais a Deus deste século se for em contimento dos Infernos para que a gente não explodir da luz do Evangelho da Igreja? Aham. E qual é a imagem do Deus? Então, veja bem, o Deus deste século, né? 2 Coríntios 4, 4, o Deus deste século que é representado pelo diabo, cegou o entendimento. Atingiu aonde? Atingiu a mente, atingiu a compreensão. Por isso, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou. Como? Trazendo a nós o entendimento da palavra. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos que ficou obscurecida a compreensão. Aí o camarada invoca os mortos, bate cabeça para o tranca-rua, reza a mirça, leva a criança para batizar, essas coisas todas porque o entendimento foi obstruído. E a outra passagem de 10, 4 a 6 diz o quê? Então, veja bem que passagem impressionante, impregnada de palavras importantes porque as armas opa, armas da nossa milícia milícia então quer dizer nos reportou como um grupo guerrilheiro. As armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruir. Opa, então tem algo construído e eu tenho que destruir. Eu tenho que destruir o conceito católico. Eu tenho que destruir o conceito espírita. Eu tenho que destruir o conceito budista. O conceito muçulmano. Eu tenho que destruir. Não era isso que ele fazia, Paulo? Quando ele chegava numa cidade e dizia não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Diana dos Efésios nada e a cidade pegou fogo e inflamou porque ele foi lá para destruir os conceitos e ele diz assim levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus destruindo todo o pensamento contrário aí ele diz para quando for cumprida a vossa submissão submissão aos conceitos de Deus que agora devem ocupar a nossa mente. Aqui está o campo de batalha os conceitos do diabo sendo soprados de um lado na nossa memória e os conceitos divinos sendo soprados né por isso que diz lá que o espírito luta contra a carne a carne contra o espírito quer dizer o espírito lá com letra maiúscula representando o espírito santo lutando contra as tendências naturais e as influências do diabo para que para que nós tenhamos a vitória uma luta constante do espírito santo aquilo que você der ouvidos isso vai nortear a sua vida esta é este é o campo de batalha que nós temos a nossa própria mente a nossa própria memória quantos de nós já disse assim ah não eu sou espírita não eu sou católico né ou então pior do que ser um espírita e pior do que ser um católico quantos já não disseram assim eu sou universal até morrer isso pra mim é muito pior meu irmão eu sou R.R. Soares não aquele ali já ouviu isso quem já ouviu pessoas já dizem eu sou R.R. Soares isso aí é pior do que ser um católico pior do que invocar os mortos pior do que ser satanista pior pra mim é pior porque a pior coisa é você ter uma coisa que você não identifica pior coisa é ter uma coisa que não identifica ah o que é o catolicismo todo mundo sabe o que é o que é o espiritismo todo mundo sabe o que é mas o que é o universal o que é a igreja da graça ninguém sabe o que é isso não tem definição pra aquilo ali cada dia estão fazendo um marketing diferente não tem coluna dorsal não tem princípio não tem objetivo o objetivo é só arrecadar o dinheiro mas não tem não tem uma uma lógica de culto não tem um ritual não tem nada então ninguém sabe o que é aquilo eu prefiro lidar com um satanista que em dois segundos eu acabo com a fé dele e mostro a autoridade que eu tenho sobre tudo que ele diz servir do que com o camarada da universal o camarada da universal você tem que se gastar e desgastar até o camarada do poder entender um pouquinho e ele ainda sai desconfiado porque ele acha que está dentro de uma igreja evangélica é que nem os judeus temos por pai Abraão quantos 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 universalistas eu já peguei que disseram não, mas o nosso Deus é um só eu disse assim não, longe de mim eu não sirvo o diabo que é cultuado na universal na universal tem diabo tem muito demônio lá então o campo de batalha é a mente porque que existe o marketing o fundo musical você já viu as músicas que a universal coloca quando passa aqueles trailer assim venha será nesse dia não é qualquer um que grava aquilo tem que ter voz boa e bonita né nesse dia é o dia da sua vitória total vitória total mas aí já fizeram vitória total todo ano tem vitória total e ela nunca acontece todo ano é vitória total todo ano é vitória total e ela nunca acontece e põe aquele marketing fundo musical aquela coisa assim de arrebentar aí a mente da pessoa vai emociona-se ela cede e vai embora e nessa brincadeira tem gente há 20 anos 27 anos como alguns que ligam pra cá com vida sepultada em universal igreja da desgraça e outras coisas mais bem então o campo de batalha está aí a mente e as passagens bíblicas para você examinar e por fim terminamos dizendo a vitória né a vitória podemos resumir em apocalipse 12 11 nós vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho a palavra que tanto me defende quanto me dá condições de atacar e desfazer as obras do diabo vencemos pelo sangue do cordeiro pela palavra do testemunho e aí que é o importante e não amamos a nossa vida até a morte ou seja o objetivo pode ser que nem aconteça mas o princípio que deve nortear a minha vida cristã é o martírio por Cristo você concorda com isso? não amamos a própria vida até a morte esse até a morte subentende-se até a morte subentende-se tanto a possibilidade do martírio quanto o continuamente viver por Cristo como Paulo disse o viver é Cristo e morrer é lucro amém até aqui nos ajudou o Senhor vamos estar encerrando em nome de Jesus orando agradecendo Amém Amém